Atenção, esse vídeo é contraindicado em caso suspeita de dengue. Seja bem-vindo porque tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, hoje, hoje eu estou aqui no canal da Enze Sniper. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos pegar, eu não vou jogar de sniper, não vou. Eu vou jogar com essa classe aqui que eu criei, tá vendo? KSG, coloquei uma bota de borracha aqui, um soco e essa porra que eu não sei o que é, IC4, pra fuder tudo mesmo, a xota aí. Achei o Noquetown pra começar. Olha o lag, olha o lag, internet da xuxa do cacete. Não. O cara aqui, ó, já tem neguinho aqui, ó, cadê, 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 cadê? Opa! Ah, sensibilidade tá muito alta, eu não sei jogar na H14. Tamo lá, ó o cara lá. Tem que chegar assim, ó, já chega na C4, ó. Toma um gás aí, ô filha da puta. Uh, chupa! Toma outra C4 aí, morre de novo. Mano, o cara aqui, ó. Filha da puta! Falou, vai ganhar a TNC, né? Ó, 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 ó. Mas morreu, ó. Vai ter cara ali, ó. Ó, 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 ó. Mano, se eu pego um trick, não. Se eu pego um trick, não. Errei. Você é burro, cara? Que loucura. Vamo lá, que eu tô excitado. Que o cano tá gozando aqui, tá gozando o tiro, ó. Aqui, ó, o cara tá aqui, ó, o cara tá aqui. É só chegar aqui, ó, no pulo do gato e... Já acham outra partida aqui, ó. Overflow, overflow, overflow. Mas já chega aqui, ó, vamos subir aqui, ó. A espreita. Vai ter nego aqui. Eu tô sentindo que vai ter viado aqui. Ó o cara aqui, ó. Hum. Ai, como eu te odeio, cara. Ai. Mano, por que que eu fiz isso, velho? Na moral, nem eu sei. Tem demência? Vamo lá. Ah. Morre. Vamo lá. Vai ter cara aqui, ó. Vai ter cara aqui. Tô sentindo. Vou estra... Chupa, chupa, chupa. Oh. Tem cara ali, ó. Tô vendo. Tem visão raio-x, mano. Vamo colocar o raio-x aqui, ó. Ó. O mesmo, cara. O mesmo, cara. Ele vai sair aqui, ó. Mata. Aqui tem coragem. Ah, mano. Nós só perdemos essa... Nossa, mano. Caí na pare da BZ. Ó. Só tem BZ aqui, ó. BZ, purê, rovite e roises. Cê é louco, cachoeira. Eu sou dados. A partida começa em 3, 2, 1. Vamos. Vem. Vem, mano. Ó, vai levar na cara, hein. Ó. Toma na cara, cachorra. Vagabundo. Já vou pular aqui, ó. Já vou tacar a bomba, já. Deixa eu ver se eu acho alguém. Já começou a bugar a internet. Vai cair essa porra aqui. Vai cair, vai cair. Não, não caiu, não. Vamo ver se eu acho alguém aqui. Vai levar a bomba na cara, mano. Vai levar. Ah, que que é isso? Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Vamo subir essa escada aqui pra pegar esses erruelas. Morre, porra. Aê, cuzão. Morreu pra não virar, se um bim vou matar de novo. Vamo lá pela décima vez. A briga é feia aqui. Mano, eu tô morrendo. Chega! Cara, essa arma tá flutuando. É impressão minha. Nossa! Essa arma tá flutuando. Meu Deus do céu. Essa arma tá flutuando e não para de flutuar. Tá flutuando no ar. Vamo ver se nós mata alguém aqui, ó. Vamo subir em cima dessa lata, véi. Aqui, ó. Vamo ver. Não tem ninguém aqui. Ali, ó. Tentei matar ele com o pulo do gato. Não deu. Aê, vão vir aqui, ó. Pra finalizar, vou ver se nós mata mais um aqui. Mais um. Aê, toma! É isso aí. Ganhamos essa porra aqui, ó. Levei meu time na costa ainda. Mentira! O vídeo vai ficando por aqui. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você aguentar assistir o vídeo até o final. É isso aí. Vai deixando seu like. Se inscreve no canal. Porque a Enz vai ter muito mais pra você. Tá na Enz? Tá legal! Ai, que loucura! Tchau!